que seja agendado nessa faixa das 13 horas a programação do Hora 13 aqui no Canal da Resistência às terças, quartas e quintas eu e o Vadi do Amuso, vamos nos alternando aqui com os grandes temas que unificam a esquerda brasileira nesse momento essa semana é uma semana muito especial para nós, por isso que está aqui o Lula em destaque principal, porque essa é a semana do mutirão nacional Lula Livre, sábado dia 27 o último sábado do mês de fevereiro, nós vamos ter o mutirão Lula Livre, mas esse é um assunto para quinta-feira é o tema do nosso Hora 13 de quinta-feira, as perspectivas da campanha Lula Livre nesse mês de março nós temos a expectativa de que seja agendado final Supremo final o o Tchau. Opa, voltei, deixei a Eliane, olha aqui, anfitrião mal educado, ainda deixei a convidada aqui na sala, mas a internet aqui deu um pico na região aqui, e acabei saindo, né? E eu estava falando justamente do tema de hoje, nossa convidada é a companheira Eliane Cruz, uma pessoa com quem eu trabalhei já durante muito tempo na construção dos setoriais do PT, que eu admiro bastante pela sua competência e pela sua dedicação, né? Construir setoriais no PT não é para qualquer um ou qualquer uma, precisa ter muita disposição, muita vontade, muito protagonismo, né? Para que a coisa dê certo. E o Setorial Nacional de Saúde do PT tem tido essa característica, né? Coordenadoras, em geral, muito ativas, muito capazes de tocar a pauta da sua área. E a Eliane tem disso, né? Ela juntou agora essa recente carreira acadêmica, que conseguiu aí terminar o seu doutorado, né? Seja bem-vinda ao mundo aí da acadêmico. Mas a Eliane é uma pessoa muito dedicada e constrói o Setorial Nacional de Saúde com muita garra. E o Setorial de Saúde e o NAP, o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas de Saúde, tem tido um grande protagonismo dentro do PT durante essa pandemia, né? Lamentavelmente, pela razão que nós não gostaríamos, mas a pauta da saúde virou uma grande pauta nacional. E a defesa do SUS virou uma grande bandeira nacional. Foi necessário, lamentavelmente, essa pandemia desgovernada pela ação e omissão do governo federal para que o tema da saúde pública e a defesa do SUS ganhasse uma dimensão que talvez não tenha tido na nossa história recente, né? O SUS, uma grande conquista da democracia brasileira, desde a Constituição de 1988, incorporada à vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, e que agora, durante a pandemia, né? Depois de ter sido tão massacrada ao longo do discurso neoliberal dos dois últimos governos, Temer e Bolsonaro, vem assumindo, né? Uma vanguarda na defesa dos direitos da classe trabalhadora, do povo brasileiro, muito forte. E a Eliane tem participado ativamente dos debates, né? Das nossas bancadas na Câmara, no Senado, com o pessoal do Conselho Nacional de Saúde, com os grandes movimentos nacionais de saúde, de um debate sobre a crise sanitária e sobre as alternativas, né? Eu queria dar a ela um tempo necessário aí para uma exposição inicial, né? Para que ela pudesse nos situar. A gente tem tratado aqui várias vezes da crise sanitária, né? No mês de dezembro, inclusive, fizemos uma semana toda de debates com o Conselheiro Nacional de Saúde, nosso presidente, o Fernando Pigato, a Lúcia do SEBS, né? O pessoal do Pacto pela Vida, né? A Eliane, naquela oportunidade, não pôde participar, mas nos ajudou muito a elaborar, né? Toda aquela semana de debates. Em janeiro, voltamos a falar. Já estamos agendando com o ministro Temporão, para a semana que vem, um bate-papo também sobre a iniciativa de médicos e cientistas, que protocolaram mais um pedido de impeachment de Bolsonaro, focado aí na crise sanitária. A Eliane tem muito a contar para nós, né? E o ano começou com essa tragédia acumulada, né? Com índices crescentes, enquanto o mundo vacina, o povo brasileiro aguarda as autoridades do Ministério da Saúde fornecerem vacinas para que a gente possa sair dessa indigência estatística em que nós estamos confinados. E essa contradição, enquanto as taxas de contaminação pelo coronavírus vêm caindo nas nações que estão vacinando e adotando medidas eficazes de isolamento, aqui no Brasil está tudo explodindo e nós não temos perspectivas de melhora no curto prazo. É esse cenário que eu queria que você, então, abordasse, Eliane. Muito obrigado aí pela sua presença. Seja bem-vinda sempre, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos, todas, né? Do canal da Resistência, aqui é a hora 13. Agradecer, Renato, pelo convite. Essa semana é uma semana muito importante. Vou começar por aí, porque eu acho que contribuo. É uma semana muito importante de mobilizações. Tanto a saúde como a educação. A gente está, nessa semana, desenvolvendo diversas atividades, tendo um ponto alto amanhã, numa jornada vacina para todos, vacina para todas, né? Com diversas atividades que vão acontecer no Congresso Nacional. Nós temos aí as comissões de educação das Assembleias Legislativas assinaram um documento em relação à necessidade da vacinação, de que os professores entrem nos grupos prioritários de vacinação, e só isso é que vem a determinar a volta às aulas. Estarão aqui, amanhã, no Congresso Nacional. Agora, essa pauta ainda mais fortalecida pela recente PEC emergencial, publicada agora, proposta pelo Senado, né? Que retira os pisos de recursos federais para a saúde e para a educação. Vamos ter também, aqui amanhã, o Conselho Nacional de Saúde, o Fernando Pilhato, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Carlos Lula, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Williams, que é o presidente desse Conselho, também companheiros da Atleta pela Vida, movimento sindical, ou seja, amanhã, apesar da nossa luta pelo distanciamento social, vamos ao Congresso para essas atividades de luta, de sensibilização, de debate com o Congresso Nacional, e esses diversos atores sociais têm amanhã, 11h30, uma audiência agendada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, todo o esforço essa semana é para que a gente possa fazer o máximo de debates, de mobilizações e de sensibilização em relação a essa pauta, que, se já está agravada em relação à emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos de 2016 por 20 anos, até 2036, nos parece que a PEC, publicada há uma hora pelo Senado, piora a nossa situação. Ela, mais uma vez, privilegia custos fiscais, mais uma vez privilegia a dívida pública, que é muito difícil que a população, como um todo, entenda exatamente o que é a dívida pública e por que se privilegia essa dívida, em detrimento dos investimentos em saúde e em educação e nas diversas políticas públicas que nós temos para o próximo período. Então, convidar todos, convidar todas, certo? Para amanhã, a gente vai fazer um tuitaço às 10 horas, que é o Vacina para Todos Já, convidar todos para participar desse movimento, desse momento, que é o tuitaço às 10 horas, ficar atento, a gente vai durante o dia, depois posso passar para você e passar, aí vai estar girando em diversos grupos os links para as lives que vão acontecer 11 horas da manhã, 13 horas, muitos estados vão estar também fazendo lives em relação a essa questão de orçamento e vacina, né? Uma coisa está ativamente conectada à outra, e também às 20 horas, uma live de encerramento com a saúde, educação, os links vão estar à disposição aí durante o dia. Por que isso é tão importante? Porque a gente precisa conseguir criar alguma, fazer a pressão social junto ao Congresso Nacional, apesar da correlação de forças que a gente sabe que não é favorável ao povo brasileiro, mas é muito importante que a gente faça um movimento, uma inflexão para dentro do Congresso e para fora, junto à sociedade, para buscar salvar as nossas vidas. Esse é hoje o nosso grande desafio, certo? A epidemia, a pandemia, a pandemia de Covid, nós estamos aqui hoje, dia 23 de fevereiro. O primeiro caso no Brasil foi dia 26 de fevereiro. Nós vamos chegar a um ano desse processo e 250 mil mortes. Isso é um quadro muito grave para todos nós. Nós temos diversas pessoas, né? Das nossas famílias, dos nossos vizinhos, que viram pessoas adoecerem, que viram pessoas morrerem, e a situação só se agrava. Só se agrava. Agora, vimos, assistimos a situação de Manaus, nos solidarizamos, muitas ações de solidariedade à população de Manaus, mas muito difícil também de enfrentar, porque naquele estado não houve um momento muito grande, inclusive agora, a ações, a incorporação de ações de proteção à população, para que a população pudesse fazer isolamento social, certo? A população continua tendo que sair todo dia para trabalhar, certo? Para buscar sustentar a sua própria família, e com isso o vírus vai se espalhando, e a rede de saúde, o que a gente viu lá, foi o colapso da rede, ser as pessoas morrendo asfixiadas, por falta de equipamentos, por falta de oxigênio. Então, essa é uma situação muito grave, de muita tristeza, é muito triste, a gente viver num país onde as pessoas morrem por falta de um equipamento. Tivemos a solidariedade da Venezuela, mandando para cá, cilindros de oxigênio, caminhões, tivemos a ação do movimento sindical, das centrais sindicais, fizeram também uma articulação com a Venezuela, para estar provendo oxigênio ali para o Amazonas, só que essa situação começa a se ampliar, a gente já tem o agravamento dessa situação no Acre, inclusive com as enchentes agora, temos o agravamento dessa situação também em Rondônia, e vai descendo, né? Essa semana, Goiânia, Goiás, já tinha quase 100% dos seus leitos ocupados, e a gente tem também, essa semana, no Rio Grande do Sul, né? A gente, às vezes, nem entende bandeira preta, se estabeleceu lá uma bandeira preta, por quê? Altamente contagioso, todos os leitos ocupados, certo? A ação irresponsável do governo federal, de ao invés de mandar todos os recursos para Manaus, para atender a população lá, com qualidade, começou a fazer transferências, né? Todos os estados humanitariamente receberam pacientes de Manaus, mas se era informado que havia uma variante diferente do vírus naquela cidade, é importante ter investido tudo, todos os recursos para os cuidados com a população dos nossos irmãos do Norte, né? O Brasil é, entre Norte e Sul, esquecido sempre o Norte. E aí, vai tentando se apagar uma situação que permanece, a gente ainda tem problemas de leito, ainda tem problemas de equipamento, falta funcionário, certo? Então, essa situação é sempre, todos os dias, vai se agravando, se agravando, se agravando, e, como diz o nosso presidente Lula, um amortecimento da população, né? As pessoas morrem e é como se isso já fizesse parte do cotidiano, começa a se naturalizar mil mortes por dia, né? O Brasil se chocava ao ver 300 mortes por dia na Itália, no começo da pandemia, um ano atrás. Hoje, a gente tem chegado a mil, mil e 300 mortes por dia e isso está incorporado no cotidiano. Então, não podemos deixar que isso aconteça, porque isso são vidas, né? Todo mundo tem direito à sua vida, a viver bem a sua vida, a ter qualidade de vida, a tocar para frente os seus desejos, as suas necessidades, certo? E isso está sendo sem fato, o nosso direito a viver. Esse é, hoje, para mim, o maior desafio, né? O maior desafio, uma questão que é muito importante que a gente consiga tocar o coração das pessoas, e digo tocar o coração mesmo, porque tem aquela população que está absolutamente fragilizada e que não vê quem pode apoiá-la. Pergunto aqui, quantas vezes você foi ao supermercado em um ano? Né? Nos momentos de maior isolamento social, quantas vezes você foi ao supermercado? Certo? A moça do supermercado está na fila prioritária de vacinação, não, certo? O entregador está na fila prioritária de vacinação? Não está, não estão, eles não estão nas filas prioritárias, porque não está nas filas prioritárias, esse serviço não parou, certo? Nós, que somos trabalhadores da saúde, eu não estou trabalhando na rede, mas acompanho muitos que estão trabalhando na rede, na ação do trabalho acadêmico, acadêmico, todos, quase todos tiveram COVID, certo? Por serem jovens, nem todos tiveram casos agravados, mas alguns tiveram casos agravados. Nós tivemos mais de 10 mil trabalhadores de saúde no Brasil que morreram por conta da COVID, e além disso, por falta de apoio a isolamento desses próprios trabalhadores, isolamentos solidários, certo? Eles foram para casa e acabaram contaminando pessoas da sua família, mais idosos e que morreram. Então, é uma situação, a pandemia nos traz diversos desafios. Um desafio é o desafio de todos os dias, nós precisamos superar a desigualdade social. A desigualdade social revelada na pandemia já era a desigualdade social posta no Brasil, certo? Então, precisamos superar, nós precisamos respeitar o direito à vida, respeitar o direito a viver bem. A outra questão é assim que você disse, o SUS. Gente, eu sou uma defensora do SUS, eu não criei o SUS, eu sou um fruto dos lutadores do Sistema Único de Saúde nesses 30 anos, mas o SUS é muito forte, porque ele é descentralizado, ele existe em todos os estados e municípios, mais a luta para acabar com o SUS. Talvez seja do tamanho da luta para manter o SUS. É do mesmo tamanho. Porque cada remédio que você compra, cada equipamento que você usa de saúde, isso é dinheiro rodando no mercado. O mercado quer se apropriar do nosso corpo e da nossa saúde. E nesse momento de luta pelos serviços públicos, um monte de estadistas no mundo disseram, não, tem que ser público, a saúde tem que ser pública. Isso está mais do que claro, a saúde tem que ser pública, diante de uma situação como essa, na França, na Itália, diversos estadistas disseram isso, que era importante que a saúde faça a ser, de fato, um patrimônio do povo brasileiro. Mas não é isso que está acontecendo agora. A gente não está conseguindo comprar vacina. Certo? Tem o tanto de laboratório que pesquisa, produz e vende, comercializa as vacinas com os estados nacionais, são infinitamente menores, ou poucos, em relação à demanda do mundo. Certo? E começa a ter uma dificuldade enorme em relação a isso. E o Parque Industrial Nacional Brasileiro desmontado. Certo? Não, tem que importar máscara, tem que importar equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, e hoje, certo? A fragilidade de fazer a pesquisa e produção, ou, ao menos, a produção de vacinas no Brasil, começa a se agravar. Portanto, vou tentar parar aqui para a gente alugar. O Brasil não tem vacina. nós temos 8 milhões de doses importadas que dá para vacinar 4% da população porque acabou. Acabou. É isso. Acabou. O governo federal não está empenhado. Não está empenhado. Não vai comprar. Se não tiver pressão social, não vai comprar. Pode ser que eles estejam... É assim, não dá nem para fazer ilação nessa hora. Não vai comprar. Precisa ter pressão social. Por quê? Com o lockdown fragilizado, com a população na rua, com o vírus se espalhando e sem vacina, que futuro tem essa população, que futuro tem as nossas cidades, que futuro se prevê para o país. Então, essa, eu acho que é uma das grandes questões e uma, vou falar assim, uma porrada hoje, certo? Do Senado, com a PEC emergencial, certo? Toda preocupada com o déficit fiscal, o sistema fiscal, e tirando dinheiro da saúde e da educação, tirando dinheiro de leito de UTI. Acho que, assim, é um dia muito difícil, portanto, comecei aqui, dizendo, da mobilização. Mas, dizer assim, mobilizando juntos, a gente pode ir para frente e sensibilizar, e lutar, e fragilizar, e pressionar tudo o que a gente puder para, em defesa da saúde, da população brasileira e da população do mundo. Está todo mundo passando por muita dificuldade. Beleza. Nós vamos voltar a esse tema da mobilização no final, né? Vamos divulgar aqui toda essa agenda, né? Para o que o pessoal possa anotar na sua própria, né? E se engajar amanhã, principalmente você que atua nas redes sociais, nesse tuitaço das 10 horas, vacina para todos já. E acho que esse tema mereceria a gente conversar, né? O Brasil é uma referência mundial de sucesso em vacinação. No entanto, esses índices vêm caindo mais acentuadamente nos últimos cinco anos, né? E coincide isso com o golpe de 2016, o governo Temer, o governo Bolsonaro, deixou de haver uma campanha forte, né? Mediática de vacinação, e as redes sociais são hoje espaço de todo tipo de manipulação de informações, de descredenciamento das conquistas importantes que nós tivemos, né? Tivemos erradicação de doenças que eram dramaticamente fortes no Brasil, e estamos tendo hoje uma cobertura vacinal menor. E o interessante é que a gente começa a ver que o tema da vacina foi assumido pelos movimentos sociais, não é? Nós tivemos, nesse último fim de semana, a terceira carreata fora Bolsonaro, que tinha como dois eixos principais sociais, a vacina para todos, vacina já, e o auxílio emergencial, responsável, como você disse no começo, pela chance que os mais pobres têm de manter isolamento social. Caso contrário, a necessidade de sobrevivência coloca todo mundo na rua, buscando, de alguma forma, sobreviver. Então, essa PEC que chegou hoje no Senado, com o argumento da chantagem, de que para dar auxílio emergencial, mesmo que mitigado por pouco tempo, no valor só de 250 reais, exige cortar gastos. E o foco da PEC é cortar gastos no funcionalismo e no serviço público, porque, se você corta o servidor, a servidora, você está cortando o serviço público. E o que tem de mais relevante no serviço público hoje no Brasil é a garantia constitucional que a educação e a saúde tem, um piso mínimo obrigatório que eles querem retirar com essa PEC. Mas, eu queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica da vacinação. ela ganhou, de fato, os movimentos sociais, as carreatas todas trouxeram vacina já, as redes sociais têm feito tuitaços, têm feito mobilizações, e acho que nunca a comunidade científica e médica no Brasil teve tanto consenso, apesar do silêncio de alguns órgãos corporativos, que eram muito ativos contra a Dilma, mas contra o Bolsonaro são tchuchucas, elas não têm se posicionado sobre vários temas polêmicos, mas por que que esse tema da vacina hoje é tão importante, né? E você, como especialista em bioética, podia falar um pouco também do comportamento das pessoas em relação a isso. Ainda há pouco tempo, o Papa Francisco disse que é um imperativo ético a vacinação, não só por conta da responsabilidade individual com a própria saúde, mas como um compromisso coletivo com a saúde de todos e de todas, né? Então, há também uma disputa de valores na sociedade em relação à vacina hoje, né? Eu queria, então, que você abordasse um pouco, né, esse tema da vacinação na luta dos movimentos sociais e a importância dessa disputa de opinião pública, né, de valores em relação à vacinação. Acho que tem uma, a gente foi sendo levado, né, do ponto de vista aí do que você fala dos imperativos éticos, nós temos hoje uma grande disputa entre o individual e o coletivo, acho que essa é a primeira e grande dificuldade, né? Nós somos levados hoje na formação, na nossa formação, no nosso crescimento, mesmo nos espaços de formação escolar, universitário, a ter uma, a adotar dentro de nós o que se chama aí do, da meritocracia, de que eu posso, de que eu vou construir, de que eu me dou, eu resolvo, de que se eu lutar bastante eu vou chegar a um lugar onde a vida será melhor para mim, mas sem uma visão da coletividade. Não tem como melhorar a vida do povo brasileiro, não tem como melhorar a vida de ninguém se a gente não tiver um pensamento coletivo e social. Acho que essa é a grande disputa hoje, veja, gente, as coisas que a gente vê em redes sociais, nem vou falar de programas de TV e assim por diante, eles estão todos concentrados absolutamente no indivíduo, como se o indivíduo desse conta de si mesmo, não dá não dá conta de si mesmo, certo? Se você ficar mesmo, se você tiver um problema de saúde, por mais que você se automedique, em algum momento você vai ter que acabar parando no serviço de saúde, certo? Ah, não, mas eu tenho plano de saúde, tá? Só que todos os leitos, todos os leitos de UTI dos hospitais privados do Brasil estão lotados, não tem leito privado, se você tem plano de saúde e tá achando que com isso você vai resolver o seu leito de UTI se você tiver Covid, você não vai ter, eles já estão todos lotados. Então, acho que a questão entre o individual e o coletivo é algo muito complexo, muito difícil, pega todas as classes sociais, não acho que tem uma classe que se pensa mais coletiva e a outra mais individual e hedonista, né, essa questão do aqui e agora é uma questão que pega e fragiliza bastante a sociedade e no momento da pandemia a gente pensava ah, o novo normal, certo? Será que esse novo normal será um novo normal mais solidário onde a compreensão de que o coletivo tá acima do individual ou que sem o coletivo avançar o individual também avança? tudo isso acho que é a grande questão, entendeu? Eu uso máscara pra me proteger mas pra proteger o outro. certo? Os movimentos anti-vacina, certo? Se eu me vacino eu tô protegendo a mim mas eu também tô protegendo o outro. Se eu me nego a tomar uma vacina, certo? Então eu tô me retirando do convívio social, certo? Não é isso, as pessoas acham que isso é uma decisão individual, vacina não é indecisão individual, vacina é medida sanitária, é medida de contenção, certo? nós aqui quem tá nos assistindo o mesmo erro, certo? Nós aqui quando crianças lá na década de 70, certo? As vacinas é que nos salvaram, certo? As doenças contagiosas como a meningite, certo? Ali nos anos 72 e tantos mortes que a gente teve por meningite, o que veio depois? Vacina? Certo? se a gente tivesse continuado no mesmo ritmo de mortes por aquele contágio e não tivesse chegado vacina para que a gente pudesse se proteger, talvez a gente estivesse aqui falando hoje, né? A nossa vida tivesse acabado lá naquele momento. Então eu acho que quando o Papa Francisco diz isso, é exatamente essa questão. Sem mudar, se a gente não mudar a nossa cultura, nada muda. se a nossa cultura é individualista, tudo está pautado pelo individual, certo? E pelo individual não se vai muito longe, principalmente com uma pandemia, ou as ações são curativas ou a gente não vai sair do buraco, eu acho isso. Sobre a questão da vacinação, nós temos, sim, muita experiência, gente, de vacinação, certo? Todo mundo aqui conhece o Zé Gotinha, todo mundo aqui que trabalha na saúde já fez campanha de vacinação, certo? A gente sempre teve altos índices de vacinação na epidemia de influência em 2009, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em três meses, certo? Então a gente tem, quem trabalha no sistema do grupo, na rede de atenção básica especialmente, tem farta e longa experiência, certo? Inclusive de fazer buscativa de casos de pessoas para vacinar, certo? Para proteger a população. O problema, Renata, é que a gente não tem vacina para vacinar. Se nós tivéssemos aqui em vez de 8 milhões e 80 milhões, a gente vacinar para o grupo prioritário em três meses. Mas a gente não tem, certo? Então, a imprensa está fazendo chacota na nossa cara todos os dias, falando de fila de vacina, ao invés de dizer não tem vacina, tem pouca vacina, certo? Fica fazendo divulgações ridículas, certo? Não tem um plano nacional de imunização que diga, ah, agora, Brasil, é quem tem 90 anos, cada município fazendo o seu, cada estado fazendo o seu, isso não é plano nacional de imunização. Aí começa a ter furação de fila, ao invés de fazer a crítica de que não tem um plano nacional de imunização da população do Brasil inteira, por uma campanha sábia, essa semana, essa semana de quem tem 90 anos, fica falando da furação de fila, sim, é equivocado furar fila, mas volta no que eu disse, é o individual acima do coletivo, certo? O indivíduo não quer esperar a vez dele, ele acha que é direito dele furar a fila, porque ele só pensa no individual, mas enquanto a gente não tiver ao menos 70% da população imunizada, certo? Nós não vamos ter garantia de proteção e por variante, certo? Ah, essa vacina resolve possíveis variantes, nós ainda não sabemos, há um ano atrás a gente não sabia nem como é que ia fazer uma vacina, em um ano construiu, um ano criou, certo? Começou a vacinar, países que estão vacinando em ritmo mais acelerado, como a Inglaterra, como Israel, estão conseguindo mais resultados na avaliação com todo mundo. Então, acho que é assim, nós estamos, gente, todos nós, os trabalhadores da saúde, estamos preparados para vaciná-los, mas nós precisamos ter vacina na unidade. Qual vacina? Todas, todas, todas as vacinas que tem no mundo têm que ser compradas pelo governo brasileiro. Temos que pressionar os prefeitos, pressionar os governadores para pressionar o governo federal, todo mundo junto, para ir atrás de vacina, certo? Tem a AstraZeneca, tem a Coronavac, tem os consórcios que o governo federal estabeleceu, tem a Pfizer, tem Barat, tem diversas vacinas no mundo. Agora, o governo vai comprar? O governo quer comprar? Certo? Então, essa, eu acho que é uma grande complicação do ponto de vista. Nós estamos ficando no fim da fila, esse é o problema. que os outros países estão indo à frente, nós estamos ficando atrás, certo? As pessoas fazem alguma crítica, assim, ah, mas a Pfizer, a questão do acondicionamento, a questão do valor, gente, certo? Independente, o acondicionamento, diversos gestores municipais e estaduais demonstraram que tinham como acondicionar a vacina da Pfizer. O valor, eu acho que a minha vida vale mais, certo? Eu acho que tem que comprar. Se tem, tem que comprar. e tem que vacinar o povo, certo? E usar todas as vacinas que tem no mundo. Nós temos 120 milhões de brasileiros, nós temos que vacinar toda a população, certo? Inclusive os jovens, porque daqui um pouco essas questões vão se complicando em relação à plantação do vírus. Então, acho isso. Nós estamos prontos para vacinar, certo? Vamos desacute o IDF aqui, ó. Temos até um símbolo de fúria aqui, certo? Não dá para ver aí que deve estar invertido, certo? Mas, nós estamos prontos para vacinar, mas precisa de vacina. Gente, nós só vamos conseguir ter vacina se a gente lutar pela compra nesse momento. E é luta social. Como você disse no final de semana, agora nas carreatas, todo mundo, certo? Rolou nos seus carros, todo mundo carregou as bandeiras, vacina já. vacina para todos já. Essa é a principal luta neste momento para que a gente possa superar essa situação de tanta fragilidade que a gente está vivendo e se armar para derrubar o Bolsonaro, certo? Porque se a gente não tirar o Bolsonaro e ele continuar presidindo a toque de caixa nesse país com esse absurdo que o Senado e o Congresso Nacional acabaram de apresentar agora nessa PEC emergencial, a nossa possibilidade de viver melhor, a nossa possibilidade de viver está diminuindo dia a dia. Não há dúvida que esse tema da vacinação, ele entrou, vamos dizer assim, na ordem do dia e ele não vai sair, né? Aqui, inclusive, no chat do YouTube entrou um negacionista aqui, provavelmente terraplanista, né? Que vem polemizando em torno disso. E, no fundo, a pandemia é nada, porque há uma variação estatística do número de mortes de um ano para o outro, então, essas mortes todas que estão acontecendo estão perfeitamente dentro das estatísticas. Há um movimento anti-vacinas obscurantista que ainda não chegou com toda a força que tem nos países capitalistas centrais aqui no Brasil, mas que, com certeza, está presente, né? E que tenta transformar esse tema econômico das vacinas apenas num privilégio da indústria farmacêutica, como se tudo isso tivesse a serviço do fortalecimento dos oligopólios e não de uma política pública tão necessária. Eu queria, a propósito disso, te perguntar o seguinte, Eliane, nós tivemos agora, no final de janeiro, com esse crescimento mundial, né? Inclusive, com a descoberta de novas cepas aí do coronavírus em alguns países do mundo, né? Na África do Sul, na Inglaterra, que mesmo no Brasil já se fala, né? Da cepa nova, né? A mais rapidamente propagável, etc. Um debate que alguns países em desenvolvimento vêm fazendo, né? Sobre as patentes das vacinas, né? Por quê? Porque, evidentemente, que os países pobres estão totalmente alijados desse processo, né? Nós temos aí países que não têm nenhuma perspectiva de vacinação de curto prazo e que estão dependendo da mobilização de solidariedade de países ricos que têm acumulado vacinas acima da necessidade das suas próprias populações, né? Comprando tudo o que podem para, eventualmente, garantir o direito da sua população mais rapidamente, o que é totalmente legítimo, né? Mas que significa também um poder econômico sobre os países mais pobres que ficam alijados desse tipo de acesso, né? E nasceu na Índia, na África do Sul, uma iniciativa de discutir a quebra de patentes. Nós tivemos essa experiência aqui no Brasil, a quebra de patentes dos remédios contra o HIV, né? No começo, né? Da nossa luta contra a AIDS, etc. foi um paradigma também mundial de questionamento ético, né? Do sistema comercial de medicamentos que excluem populações do seu uso. Claro que isso também nos remete à capacidade de produção no Brasil, né? Nós temos hoje um parque produtivo, uma indústria da saúde muito pequena para a necessidade que nós teríamos, né? Praticamente, só o Butantan e a Fiocruz é que tem hoje capacidade, né? De produção de vacinas em alta escala no país. O que, se funcionasse a pleno vapor, se o governo federal garantisse os recursos, já seria um alívio muito grande em relação ao que é hoje, né? Mas eu queria um comentário seu sobre isso, né? Sobre essa questão do acesso da população às vacinas e sobre se esse debate a respeito da quebra de patentes. Começou aqui no Brasil, se há alguma discussão já em curso a respeito disso, como é que você vê, né, esse tema no cenário que nós temos hoje, né? Menos de três, em torno de três por cento de brasileiros e brasileiras vacinados, né? Num ritmo que pode nos levar, né, a permanecer durante meses com uma taxa muito pequena de vacinação praticamente sem grande efeito, né, no conjunto geral da população. Renato, com três por cento da população vacinada, a gente só consegue vacinar mais um por cento da população com o que a gente tem disponível e que foi distribuído pelo Programa Nacional de Imunização, que são seis milhões de doses da Coronavac e dois milhões de doses da AstraZeneca, que veio pelo Butantan pela Fiocruz. Bom, eu acho, vou falar das patentes, essa briga a gente perdeu lá atrás. Quando o Collor foi eleito presidente, ele apresentou um projeto de propriedade intelectual, certo? Depois, em 1994, um grande debate mundial sobre a questão de propriedade individual que o Brasil ainda ali no governo do Itamar, dava dez anos para que os países pudessem se desenvolver, ampliar seus parques produtivos e depois a gente baixaria as patentes no mundo. O que o Brasil fez? Em 1994, ele assinou tudo e abriu mão, certo? E países como a China e a Índia gastaram os dez anos que tinham para incorporar, para fortalecer seus parques produtivos nacionais e assim por diante. Portanto, é por isso que vem da Índia e da China, porque eles conseguiram utilizar o tempo que eles tinham em relação à articulação internacional em relação à propriedade intelectual para desenvolver o seu parque produtivo. Essa é uma briga longa. Em 1996, no governo de Fernando Henrique, foi aprovada a lei de propriedade intelectual que praticamente abriu mão, certo? Para os oligopólios internacionais da nossa capacidade de pesquisa e produção. Bom, em 2000, aí eu quero chamar a atenção disso, porque ao final farei uma ligação aqui com a vacina, nós tivemos, em 2000, uma CPI que tratou da falsificação de medicamentos no Brasil, não sei se as pessoas lembram. Ela foi grave, tinha roubo de carga, falsificação de medicamentos e foi daí que foi criada a Anvisa para fazer a regulação de medicamentos e de entrada desses, de medicamentos e tal. Mais medicamentos mesmo em relação ao Brasil e do sistema de vigilância em saúde. Só que com essa questão do roubo de cargas, falsificação de medicamentos e toda a luta social, a gente conseguiu trazer para o campo social a questão dos genéricos e o reconhecimento do medicamento genérico. hoje, qualquer um usa medicamento genérico, não é verdade? Não usava, certo? A campanha que tinha contra o medicamento genérico era alta. Então, com a lei de medicamentos genéricos, a lei no final com o governo do Camila Henrique e com o Serra ministro, a gente tem um crescimento do parque industrial nacional que vai crescendo aos poucos e vem até ali o primeiro ano do segundo mandato da Dilma, 2015. Então, nós estamos mais ou menos dez anos de crescimento, nós chegamos a ter uma produção razoável em relação ao parque nacional. Mas, com o Temer e agora com o Bolsonaro, esse parque foi jogado novamente no chão, né? Você tira dinheiro de pesquisa, tira todos esses recursos. Então, o governo, por que o governo não entra no debate de patentes? Sabe, porque não quer brigar com a indústria farmacêutica, não quer brigar com outros países, continuam fazendo média, certo? Na hora que os BRICS falam de suspender os índia, China e outros países falam de suspender os patentes, eles estão falando deles mesmos, inclusive, estão disponibilizando o que eles têm de acumulado para outros países. Então, eu acho que é uma atitude humanitária. Qual é a atitude do Brasil? Não é humanitária, é uma atitude, assassina, por que? Não quer trazer, não quer investir em carros produtivos, não quer que o Brasil venha a produzir. Porque nós estamos na Covid-19, mas daqui a pouco vem a 2020, a 20, a 21, a 22, a 23, todo ano vai ter que ter vacina. Nós não vamos produzir, não, vai ficar todo ano essa confusão de ter que ficar pedindo insumo, farmacêutico ativo, ficar comprando, ficar entrando em fila, não, nós temos que produzir. Nós temos o parque produtivo, temos cientistas, temos condições e conhecimento, temos, temos condições de que, temos, mas o governo federal não pode simplesmente se retirar do debate. E aí, quero fechar dizendo isso, lá em 2000, o que nós tivemos? Falsificação de medicamentos, agora os caras querem comercializar a vacina, será que ela vai ser de verdade? Nós já passamos por isso uma vez, viu, gente? Em 2000, falsificação de medicamentos. Agora, querem vender vacina na farmácia, na clínica? Será que essa vacina vai ser real? Será que você vai gastar dois mil reais ou três mil reais numa dose e isso vai estar sendo para valer? Não, tem que ser vacina comprada pelos governos, certificada pelos órgãos, certo? Não na linha do pé no creio da Anvisa, a Anvisa é muito mais do que isso que está fazendo, certo? A Anvisa pode, sim, com o tempo que foi proposto, chamar tudo que tem no mercado mundial, analisar e deixar, gente, a disposição para comprar, certo? Mas tem que ser coisa real. Nós temos que ser vacinado com vacina boa, vacina do SUS, certo? Vacina produzida em articulação com outros países do mundo. Então, acho isso sobre as patentes. Nós perdemos há 20 anos. tivemos aí uma breve recuperação ali da lei dos genéricos até os governos do Lidilma, certo? Mas agora a gente foi, de novo, desconstituído do ponto de vista de parque industrial nacional, produtivo de medicamentos, equipamentos e outros insumos de saúde. Acho que essa é uma questão importante, né? Lá nos anos, lá do debate das patentes, em 1994, teve um fórum pelo uso do conhecimento de forma pública. Acho que até o pessoal está reeditando esse movimento porque é muito importante. O uso do conhecimento não pode ser individual. Ele tem que ser público, é para salvar vidas, certo? A Índia entendeu, a China entendeu e o Bolsonaro não entendeu. Ou entendeu e não quer simplesmente fazer porque não vale, a nossa vida não vale nada para ele. Nada. Nada. Certo? A PEC de hoje mostra, corta o dinheiro da saúde, corta o dinheiro da educação, fica absolutamente, queima os trabalhadores públicos como se fossem eles os resultantes de dívidas públicas, certo? Não é nada disso. Nós precisamos lutar, gente, pela vacina, pelo SUS e pelo nosso direito à vida. E as patentes, os países estão abrindo, certo? Por que que nós não vamos incorporar, certo? Porque, inclusive, tem uma pessoa que se diz ministro das relações exteriores que arrebenta, né? Quando vai fazer alguma negociação internacional, arrebenta quebrando o nosso lado, óbvio, né? Sempre. Nada. Assim, é tão incompreensível que você não sabe mais nem a quem ele está atendendo, entendeu? Que até as empresas querem vender para a gente, o capital quer vender e os caras continuam criando uma situação tão complexa que você não sabe mais nem exatamente, né? Que Bacurau é esse que ele, né? Parece o filme Bacurau, eu estou me sentindo assim agora. Parece que eu estou aqui para morrer. E esses caras botaram alguém em torno de mim que eu não sei quem é, invisível, para me matar. É muito duro, assim, é muito difícil, gente. Mas, mesmo assim, apesar das dificuldades, eu tenho, não conseguir nos unir e resistir. Não, essa é a nossa perspectiva, né? Em algum momento essa onda vai passar. Nós precisamos agora remar contra ela e precisamos impedir que ela afogue o povo brasileiro nessa iniciativa permanente, né? De combate aos nossos direitos. Eu estava vendo aqui, né? O debate sobre a PEC emergencial, né? E a gente tratou já em outros programas aqui sobre o financiamento da saúde, né? Desde a aprovação da emenda constitucional 95, nós estamos tendo uma redução real dos valores repassados à saúde. Tivemos uma folga em 2020 pelo orçamento de guerra, por iniciativa do Congresso Nacional, que agregou recursos orçamentários à saúde fora dos limites neoliberais do Té de Gastos, né? Mas já no orçamento na LDO votada, né? Para 2021, esses recursos foram retirados e ainda houve uma queda de 5% no orçamento da saúde, que ainda não foi votado, mas que está previsto aqui para 2021. E essa PEC, ela vem agravar ainda mais, né? Porque o parecer do relator no Senado, ele explicitamente retira o piso mínimo da educação, que é uma conquista fundamental, né? Para a universalização da educação pública no país e da saúde, né? E hoje nós estamos aí com essa grande dificuldade de financiamento do Centro de Excelência em Saúde, né? O Butantan e a Fiocruz, mas também outras universidades públicas que estão associadas em pesquisas importantes, né? Com esses dois institutos, vem lutando com grandes dificuldades para poder fazer o seu trabalho, né? Então, eu queria um breve comentário seu aí, nós estamos já indo para o final, a respeito desse tema do financiamento, né? E que perspectivas vocês estão vendo aí no Congresso Nacional de resistência a essa PEC. Vários partidos mais conservadores têm feito críticas também, além do posicionamento firme, né? Das bancadas de esquerda, tem também vozes que se ouvem em bancadas mais conservadoras contra a retirada do piso mínimo, né? Essa é uma luta que você acha que nós podemos ganhar, Eliane? Como é que nós vamos participar dela? Certo. Vamos ter que lutar, né? Muito nesses próximos dias aí. Essa semana eu abri aqui o programa falando um pouco da agenda. Veja, para que serve o orçamento dentro da sua casa? Para planejar. Eu estou ganhando R$ 500,00, então eu tenho que planejar a minha vida com R$ 500,00. Eu estou ganhando R$ 1.000,00, eu tenho que planejar a minha vida com R$ 1.000,00. Então, o orçamento federal, você tem que saber quanto de recursos que você tem para planejar o que você vai fazer de ações. Quando terminou o governo do Fernando Henrique, o orçamento federal era R$ 22,00,00. Quando terminou o governo, o segundo governo do Lula, o orçamento federal era R$ 89,00,00. Quando ali teve o golpe, o orçamento federal estava em torno de R$ 110,00,00. E aí, a partir de lá, veio congelando, congelando, congelando. Ou seja, congelado, você planeja o quê? Saúde não está congelada. O problema de saúde não está congelado. A pandemia está aí para mostrar. Teve que abrir os créditos extraordinários. Certo? Então, acho que esse desfinanciamento do SUS, ele é proposital. Ele é de interesse do mercado. Sempre. Certo? Para dizer, não, o SUS não serve, venha para o plano. Mas você compra um plano que não te atende, mas daí você volta para a fila do SUS e você é um eterno revoltado. Paga. Fala, eu pago o imposto e o SUS não me atende. Eu estou pagando esse plano e esse plano não tem lugar para me atender. E aí, eu começo a gastar dinheiro particular para uma consulta e assim por diante. Você fica pagando a saúde como benefício e não como direito. Então, acho que essa questão do orçamento, da ROA, do projeto de lei orçamentária do governo federal, neste momento, 123 bilhões, gente, isso é ridículo. Certo? Isso é um absurdo do plano de vista das necessidades sociais. O próprio Pazuello pediu 5,2 bilhões a mais desse valor para a UTI. Certo? O próprio governo federal aprovou lá uma MP em dezembro dizendo de 20 bilhões para a compra de vacinas, que não gastaram. Certo? Então, acho que essa questão do orçamento é isso. A gente não pode ter congelamento ou ter esse orçamento oscilante, não sabe exatamente quanto vai ter. Ah, toda vez que tiver que mexer tem que ir no Congrado de novo, porque senão ele não consegue planejar as ações de saúde. Como é que nós vamos planejar a demanda reprimida? Certo? O ano passado um monte de leite foi para a COVID. Outros problemas de saúde ficaram paralisados. Então, o orçamento definido serve para planejar mais recursos para a saúde é mais qualidade de atendimento e de serviço, inclusive a compra e a vacinação do povo brasileiro. Essa interrupção, essa PEC emergencial, ao que eu vi até agora, ela piora a situação do congelamento de teto de gastos. Ela piora porque o congelou em mais ou menos ali 120 bilhões. Agora, eles estão querendo fazer um negócio meio móvel, tira piso, ou seja, não é mais 123? É quanto? Ah, não, a gente não vai ser 123, mas esse ano, como tem a COVID, vai ser mais? Ou não? Esse dinheiro está bom? O Lira disse que a saúde tem dinheiro demais no Globo, domingo, certo? Já estava anunciando o golpe, isso é um golpe, mais um golpe que nós estamos tendo hoje com essa PEC emergencial de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, certo? Nós precisamos mobilizar os nossos deputados, os nossos senadores de todos os partidos, certo? para derrotar essa PEC no Senado. A sociedade precisa ser ouvida, nós temos diversas lideranças sociais, nós temos os nossos senadores parlamentares, certo? Precisa ser ouvida e qual é a prioridade? A prioridade, nessa hora, é salvar vidas, não é pagar juros de divisa pública, certo? A prioridade, nesse momento, é vacinar, certo? Não é ficar fazendo mudança constitucional, falando de redução de salário, redução de salário, gente, Araraquara está contratando, gente, está contratando incentivista pela situação de gravidade dele, certo? E aí nós estamos falando de congelar o dinheiro, certo? Congelar, não pode contratar, assim, é uma coisa absolutamente descontextualizada da nossa sociedade social, por isso eu chamo todo mundo, amanhã, gente, vamos participar das lives, vamos para participar do tuitaço às 10 horas, vacina para todos já, vamos divulgar nas nossas redes, certo? O mesmo material, a mesma chamada, certo? Para a gente se mostrar publicamente e fazer o debate sobre a necessidade de salvar a vida do povo brasileiro, certo? A necessidade de vacinar a população brasileira, não haverá enfrentamento à pandemia enquanto o governo federal, o Bolsonaro, a trabalhar pela propagação do vírus, é isso que ele faz todos os dias, ele trabalha pela propagação do vírus, como dizem os cientistas da USP, certo? E nossas lutas, nossas lutas, nossas lutas, certo? Precisam ser, nesses próximos dias, ampliadas para que a gente possa pressionar o Congresso Nacional a isso. Ah, e aí? Só que a pressão continua. Não é essa semana, é amanhã, é depois, nós não podemos parar, certo? Se a gente parar, certo? Essa visão medíocre de Estado mínimo vai vencer. Mesmo que nessa semana eles conseguirem aprovar algo tão absurdo que nós precisamos continuar na luta para derrubar. Para derrubar a justiça, para derrubar dentro do próprio Congresso, para juntar as nossas forças sociais para derrubar na rua. Nós não podemos continuar vivendo nessa situação de confinamento, não é confinamento distanciamento físico, isolamento social, é confinamento político, certo? Uma Câmara dos Deputados que não ouve a sociedade tenta nos colocar no confinamento político, mas nós não vamos aceitar. Nós estamos na luta, certo? Você disse aqui agradecer muito o pessoal do Setorial Nacional Saúde, dos Setoriais Estaduais de Saúde, do NAP de Saúde, o Diretório Nacional, que tem sido muito firme junto conosco na saúde, na condução dessas lutas. Nós vamos continuar na luta, porque lutar, certo? É, sempre foi o nosso caminho para uma conquista mais. e você perguntou assim, ah, Eliane decidiu na sua vida acadêmica, a Eliane decidiu na sua vida acadêmica porque teve o Lula e o Haddad criaram o Reune, certo? Porque daí a Eliane conseguiu prestar o vestibular e passar, certo? Antes de ter vaga, não passaram o vestibular, com o Reune, a UNB, que tinha 5 mil vagas do ano, passou a 35 mil vagas do ano. Então, a gente conseguiu virar estudante universitário. Política pública, certo? Política pública é que muda a nossa qualidade de vida e a nossa condição de viver melhor, certo? Então, eu agradeço muito, certo? O nosso governo por ter feito o Reune. Foi isso que fez com que eu pudesse estudar. Eu agradeço muito, certo? Todas as políticas públicas que existiram até hoje, que foi isso que fez com que a gente conseguisse melhorar a nossa expectativa de vida. E eu rejeito muito os que estão hoje aprovando a PEC emergencial e apoia o Bolsonaro ou o outro vacina e esse cara não tem nenhuma perspectiva de vida. Ele está apoiando alguém que não defende a sua vida, certo? Não tem nenhuma perspectiva de vida, perspectiva de vida zero. Nós queremos, gente, viver, ser feliz, certo? Nós não queremos viver com uma arma dentro da gaveta, achando que isso é que garante a nossa vida. O que garante a nossa vida é política pública de qualidade. Saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, ambiente equilibrado. Essas questões ajudam a gente a viver bem e melhor. Outras políticas é para eliminação. Nós aqui não queremos eliminação, nós queremos vacinação. Muito obrigado. Muito bem. Então, com essa fala apaixonada da Eliane no final, a gente conclui o nosso Hora 13 de hoje. Amanhã, a nossa programação começa às nove e meia da manhã, nós temos aqui a continuidade do ciclo de debate sobre a reforma do sistema financeiro. Começou hoje com um belíssimo debate promovido aqui pelo deputado Pedro Gzai, com a presença do Paulo Nogueira Batista Júnior, da professora Simone Deus, do Ricardo do Berzoini, do Betão da CUT, o Roberto Bandeinoste, que é o nosso secretário de Relações Internacionais da Contrafos. Amanhã, a gente continua discutindo os bancos públicos e vai até sexta-feira. Mas, como disse a Eliane, nós vamos ter que assistir aqui a live e ficar com o celular na mão, tweetando, vacina para todos já. Amanhã, em Brasília, haverá vários atos, o pessoal de Brasília pode até participar simbolicamente nos atos que haverão a partir das nove horas da manhã, mas nós, outros todos do Brasil, podemos levantar essa hashtag vacina para todos já, a partir das dez horas da manhã. E tem o Vadir da Musa amanhã às treze horas aqui, e a gente volta na quinta-feira com mais uma hora treze, às treze horas, debatendo aí a luta dessa semana tão importante, o mutirão Lula Livre, o mutirão pelo Anula STF, a luta pela recuperação dos direitos civis políticos de Lula. Obrigado, Eliane, um abração aí para você, para todo o setorial na saúde. Obrigada, Renato, obrigada, hora treze. Estamos sempre aqui à disposição, viu, uma vez por mês pelo menos, pode mandar aqui, esse mês vai fechar com a saúde hoje e vai abrir com a saúde a semana que vem com o temporão, né? Para nós, a gente está sempre atualizando esses temas tão relevantes aí para a vida do povo brasileiro. Obrigado, senhor Antônio, estamos encerrando então por hoje a nossa transmissão, até amanhã, Lula Livre, como sempre, tchau. Tchau.